Na sua 19ª edição, a Feicorte mais uma vez supera as expectativas. Em 50 mil metros quadrados, ela reúne cerca de 250 empresas. 4 mil animais de 20 raças de bovinos foram expostos, comprovando a diversidade, mostrando toda a cadeia, o desenvolvimento e a importância desses animais para a pecuária no país. Nós, enquanto pecuaristas e mais as indústrias do agronegócio, estão no caminho certo, fazendo o que é necessário para produzir cada vez mais carne com qualidade, carne essa que pode ser considerada a carne mais saudável do mundo, porque o nosso boi, a maioria das vezes, é considerado um boi de capim. Onde nós observamos também, que não só em relação à qualidade de carne, mas observamos atualmente que o acabamento de carcaça, o marmoreio, a qualidade da carne está melhorando cada vez mais e produzindo uma carne que o mundo inteiro pode comer com segurança, com um gado que tem origem. Minha família vem de criadores, produtores rurais. Então, depois que eu me incorporei ao time da Matsuda, os meus rendimentos melhoraram muito. E com isso eu consigo aqui, nessa feira, em todos os encontros técnicos da Matsuda, adquirir tecnologia, adquirir conhecimento que me proporciona transmitir esse conhecimento a toda a minha equipe. Uma das novidades desta edição é a Expoineo Paulista, etapa obrigatória para os criadores da raça de Nelore, que disputam o ranking nacional da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB. Além, é claro, da Primeira Copa São Paulo-Paraná. Uma outra novidade da Feicorte 2013 é a Feinfo Previu. Com julgamentos, espaço gourmet, dentre outros eventos. Nesse grande encontro da pecuária, o que se vê realmente é o fortalecimento do segmento. E mais uma vez a Feicorte se superou, vem a cada ano superando suas expectativas aí, com um público muito interessante, um público muito interessado, muito presente também. E a gente acompanhando essa evolução aí, esse crescimento do cenário da agropecuária brasileira. A presença da Matsuda para o agronegócio brasileiro é muito importante porque ela traz a tecnologia. Nós já temos um grande mercado a trabalhar na carne, principalmente, tanto o mercado comódico quanto o mercado de carne de qualidade. E esse trabalho da Matsuda, seja na parte de sementes, seja na parte de insumos agropecuários, é de fundamental importância para a intensificação dessa pecuária de corte, para que a gente consiga trabalhar mais animais por hectare. Nós já temos, diminuindo nossos custos, porque você vai produzir mais, aplicando as tecnologias. E a Matsuda tem fator de grande importância nesse trabalho aqui no Brasil. O principal é a qualidade dos produtos. Não se estabelece no mercado por tanto tempo quem não tem qualidade. Isso é básico. Então, só pode ser sucesso aquele que visa a qualidade e o bem-estar daquele que consome. A semente Matsuda é perfeita para isso, porque dá essa sustentação para que o produto possa ser bem acabado, com qualidade, para chegar no consumidor uma coisa boa. Casamento perfeito. Matsuda faz o passo, nós fazemos a carne. Ano em que a Matsuda faz 65 anos, clientes, parceiros de longa data vieram prestigiar o estande e ver as novidades que a empresa trouxe para o sertane. Sendo a Matsuda também uma empresa de participação internacional, nada mais correto que ela estivesse aqui para receber seus clientes, tanto do mercado interno como do mercado externo. Tivemos a honra de receber aqui o nosso amigo, o doutor Adib, uma pessoa que sempre nos engrandece com as suas visitas. E mais do que isso, sempre nos honrou em abrir as porteiras das suas propriedades para que nós pudéssemos, então, ter ali nas suas propriedades um laboratório, vamos dizer assim. Então, hoje, a presença mais uma vez dele aqui no estande, para nós, foi muito gratificante. A minha relação com a Matsuda tem pelo menos 40 anos. E o que eu tenho a dizer é que eu só tenho motivo de satisfação, porque a formação de pastagem com as sementes, eu só uso Matsuda, me deram uma grande satisfação. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Jorge pelo trabalho que ele tem feito, o Miguel, que tem me ajudado muito. De maneira que eu acho que é um papel realmente importante que a Matsuda cumpre no nosso meio. A Matsuda cumpre no nosso meio. A Matsuda cumpre no nosso meio. A Matsuda cumpre no nosso meio.